Letra do Gênesis 12 de 1 a 9 Abraão Que lhe tinha aparecido De lá delocou-se em direção ao monte Que estava a oriente de Betel Onde armou sua tenda Com Betel a ocidente e aí a oriente Ali construiu também um altar ao Senhor E invocou o seu nome Depois de acampamento em acampamento Abraão foi até Negebre Palavra do Senhor Salmo Esponsorial 32, 33 Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua herança Dos altos céus o Senhor olha e observa Ele se inclina para olhar todos os homens Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem E que o confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as vidas E alimentar quando é tempo de penúria Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança No Senhor nós o esperamos confiante Porque Ele é o nosso auxílio e proteção Sobre nós vem o Senhor a vossa graça Da mesma forma que em vós nós os esperamos Evangelho de Mateus 7, de 1 a 5 Glória a vós, Senhor Que pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados A palavra do Senhor é viva e eficaz Ela julga os pensamentos e as intenções do coração Naquele tempo de Jesus e seus discípulos Não julguei e não serei julgado Pois hoje serei julgado com o mesmo julgamento Com que julgades E serei medido com a mesma medida Com que medite Porque observa o cisto no olho do teu irmão E não presta atenção a trava que está no teu próprio olho Ou como pode dizer a teu irmão Deixe-me tirar o cisto do teu olho Quando tu mesmo tem uma trava no teu Hipócrita, tira a primeira trava do teu próprio olho E então enxergará bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados O Evangelho pertence ao discurso de Jesus Sobre a missão cristã São palavras dirigidas aos discípulos e discípulos Que assumem a missão no seguimento de Jesus O Mestre exorça três vezes a não ter medo E identifica que não devemos temer É muito provável que o medo fosse o grande problema Da comunidade de Mateus Assim ela corria o risco de fechar a si mesma Com medo de chefe da sinagoga e do império romano Medo da prisão e dos conflitos com a própria família Nós também temos medo Do desemprego, da injustiça Que joga o melhor na miséria e na fome Do fracasso, do conflito, dos familiares Das perseguições e da violência Esse medo acompanha a história da humanidade O Evangelho nos convite na verdade a não ter medo E viver o projeto de Jesus Que exige justiça e compromisso com os pobres Convida-nos a proclamar a palavra de Deus sobre os teirados E com meio mais eficaz para que todos escutem e vivam a missão de Jesus A missão de Jesus é a nossa missão E o preço da missão é também um preço que nos cabe pagar Isso significa que viver e proclamar o Evangelho Pode nos trazer consequências sérias como se deu com o Mestre de Nazaré Em contrapartida do Espírito que recebemos no batismo É suporte para afastar nossos medos E nos ajudar a testemunhar com coragem A novidade do Evangelho A proclamação e a vivência do nosso opção pelo Evangelho Frequentemente gera crítica Podemos sofrer incompreensão até perseguição e morte Quando nos empenhamos realmente na função do reinado Proposto por Jesus Combatendo as injustiças, a miséria e a arrogância Jesus encoraja seus seguidores a não ter medo Pois ele tem o controle da nossa vida e do nosso destino O Pai não se esquece nenhum de seus filhos e filhas Ele está sempre do lado do ser humano Que ocupa lugar de destaque entre seus criados Pela bondade divina Vivamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém